Ou, Raquel, diga. Rapidinho, só dar uma informação aqui, enquanto a gente conversa, estou falando aqui pelo WhatsApp com duas fontes do PL, uma do PL do Rio de Janeiro e outra bem próxima do presidente Jair Bolsonaro. E as duas estão me dizendo que, por enquanto, no momento, não existe essa possibilidade de trocar Alexandre Ramagem. Ele é o candidato de Jair Bolsonaro e o que eles me dizem é que Bolsonaro não quer trocar ele neste momento. E Bolsonaro está dando muitas cartas na eleição do Rio de Janeiro. Então, o candidato é dele, Valdemar da Costa Neto decidiu isso, é ele quem decide e ele não quer trocar. Seria um sinal importante de fraqueza, de reconhecer algum tipo de culpa. A gente tem que perceber também que se você entrega a Ramagem, você reconhece, do ponto de vista eleitoral, político, qual hora que você troca essa candidatura, você também está, de alguma forma, reconhecendo culpa, do ponto de vista de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Porque os dois estão ali muito implicados, tem uma relação muito próxima. Então, o que me dizem as fontes aqui é que Bolsonaro não quer. E é ele que decide. Então, ele, neste momento, está bancando a candidatura de Alexandre Ramagem. Ô, Sacamoto, além disso, a gente sabe que se o Ramagem for rifado de fato, cai essa narrativa, para usar a palavra, de perseguição, né? Porque eles estão falando que estão sendo perseguidos. É, eles estão falando... É aquela coisa, né? O que a Raquel apurou, né? Eu acredito também que agora é o que eles vão falar, é que o Bolsonaro não vai tirar o Ramagem, etc. Não precisa ser exatamente agora, pode ser daqui a pouco. Até porque, tipo, Bolsonaro, inclusive, tipo, acreditar na palavra do Bolsonaro é acreditar numa nota de três reais. E o que acontece? O pessoal estava preocupado, de verdade. No Rio de Janeiro, está muito preocupado com a possibilidade do Paz ganhar no primeiro turno. Então, o quanto o Bolsonaro vai... Uma coisa é o Bolsonaro segurar. Ah, mas a narrativa de perseguição pode ser mantida. O próprio Ramagem pode chegar e falar, Gente, olha, eu estou me afastando para poder me defender, né? Estou me afastando para poder criar uma possibilidade de não afetar. Ah, o Capitão, sabe? Pode surgir muita groselha, como a gente já viu surgir groselhas ao longo do tempo, né? Então, pode acontecer muita coisa. O fato é que o Ramagem, para além de um BO grande, né? Que precisa de realmente muito amor para segurar, né? Precisaria ter pelo menos um pouco de carisma, um pouco de molho, né? Para ser realmente o candidato, né? Ah, mas Cláudio Castro não tem molho. Mas isso aqui... Tudo bem, mas Cláudio Castro era uma outra situação, né? Você não tinha o Cláudio Castro envolvido numa denúncia de sacanagem contra o próprio Bolsonaro, né? Teve as denúncias de sacanagem contra o erário público que o UOL tão diligentemente denunciou e que não deu em nada, né? Porque o tribunal disse que não. Mas eu acho que ainda vai rolar água debaixo desse muinho, Diego. E a gente vai acompanhar essa água passar.